Música Até o próximo dia 22, o estudante selecionado na segunda convocação do ProUni, o programa Universidade para Todos do Ministério da Educação, deve comparecer à instituição de ensino superior selecionada. Lá, ele deve comprovar as informações prestadas no ato de inscrição, fazer a matrícula e, se necessário, participar de seleção própria da instituição. No segundo semestre, o Ministério da Educação registrou a participação de mais de 437 mil candidatos e foram ofertadas pelo ProUni cerca de 90 mil bolsas e instituições de ensino superior particulares. Caso o candidato tenha ficado fora das duas seleções e ainda queira pôr o nome na lista de espera do programa, basta fazer a adesão entre os dias 26 e 29 deste mês online. Para mais informações sobre o cronograma e sobre as seleções do ProUni, acesse o site do programa na internet. De Brasília, Daniela Almeida. De Brasília, Daniela Almeida. De Brasília, Daniela Almeida. O que é isso?